Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Segunda-feira, dia 20 de agosto, estamos começando mais uma semana. No dia de hoje, todas as trades que a gente tinha aberto foram fechadas, pegaram o stop loss no lucro, as duas que faltavam. E vou fazer uma análise rapidinha aqui dos ativos, dessas trades que passaram, o que pode ter sido errado, o que a gente fez, o que foi certo e falar um pouquinho, como sempre, do que está acontecendo nos mercados. Bom, primeiramente, falar um pouquinho sobre o que aconteceu na semana passada. Nosso vídeo, se não me engano, foi na terça ou quarta da semana passada, então já tem um tempinho. Basicamente, deu uma aliviada na tensão na Turquia, a Alemanha e o Qatar ofereceram ajuda financeira na Turquia para ele se estabilizar. Se você está acompanhando o mercado, você sabe que teve, na semana retrasada, e até um pouquinho para a semana passada, muito medo nos mercados de uma crise econômica na Turquia espalhar para o mundo inteiro e, teoricamente, isso está um pouco contornado. Outra questão também é a guerra comercial China e Estados Unidos, também que é uma pauta que já está aí há um tempão, vai e volta, vai e volta, intensifica, desintensifica. Semana passada também apareceram umas notícias aí de que pessoas, vai ter uma reunião de pessoas do baixo escalão do governo americano com o governo chinês para ver se eles conseguem chegar em algum consenso. Então, isso também deu uma aliviada nas tensões do mercado também. De um modo geral, essas são as principais notícias do mercado. Outra coisa também que vale a pena comentar é que está todo mundo de olho na Itália agora, com medo da Itália virar uma nova Grécia, estão com um débito, uma dívida bem grande em relação ao PIB e a economia já há alguns anos, sei lá, dois ou quatro anos, mais ou menos, que não cresce praticamente. Então, essa é uma coisa que é bom ficar de olho aí, tá? E indo para as nossas análises aqui, especialmente da análise técnica, vamos começar com o índice dólar, que a gente sempre comenta que é um índice que é uma comparação do dólar com uma cesta de outras moedas. Estou aqui no gráfico semanal, como já tem um tempinho que eu não faço uma análise semanal, eu quis dar uma analisada aqui no semanal para a gente ter uma ideia mais ampla, apesar da gente operar no gráfico diário. Bem, a gente vê aqui que no semanal a gente teve o rompimento daquela linha de... uma linha aqui em horizontal, que estava funcionando com uma resistência para esse índice, o preço rompeu, teve um movimento interessante, mas na semana passada ele fez essa velinha aqui indicando uma possível reversão e hoje, que é essa semana, o primeiro dia da semana, já teve essa queda aqui do índice dólar, ele caindo aí próximo a 0.4% ou 0.3%, deixa eu calcular exato aqui, 0.3% mais ou menos, tá? Já indo para o diário, nesse gráfico aqui, o que a gente vê? Essa queda e o preço indo para encostar na média de 20. Então, o que a gente conclui nessa análise aqui do índice dólar? Tendência de alta ainda totalmente ativa, digamos assim, não tem nada rompendo a tendência de alta aqui, que a gente vê essa linha de tendência de alta clara aqui, ou essa trend line de alta, né? Apesar dessa retraçãozinha aqui e o preço indo nessa média de 20. Então, é um momento para acompanhar, para ver se o dólar vai conseguir continuar essa expansão, que já vem lá desde abril desse ano, ou se finalmente os touros do dólar vão estar perdendo alguma força, tá? Por enquanto, a gente ainda, como eu falei, tendência de alta, não tem motivo para a gente entrar contra o dólar ainda em nenhum par, como a gente vai ver. Então, essa é uma análise macro. Vou direto lá para os nossos ativos para não ficar com vídeo muito longo. Vou aproveitar que não tem muita coisa para fazer um vídeo curto. Bom, direto aqui no euro dólar. Euro dólar é um que estava desde a semana aberta, semana passada aberta. Hoje pegou nosso stop. Essa aqui é a vela de hoje, segunda. Essa velinha aberta aqui já é de terça, né? Lá na Austrália já fechou Nova York, já passou das 18 horas aqui. E pegou nosso stop no lucro. Como a gente pode ver aqui no nosso history aqui, pegou nosso stop lucro com lucro de 20 dólares, uma proporção mais ou menos de 2 para 1 aí nessa trade do euro dólar, tá? Uma coisa que eu queria comentar. Nós demos espaço para o preço se mover e depois que ele pegou aqui, é muito comum e possível da gente pensar, ah, esse stop a gente deu muito espaço, a gente podia ter aproveitado mais do preço, né? Assim, o preço veio até aqui embaixo, a gente teria bem mais lucro se a gente tivesse fechado a trade aqui. Mas duas coisas. Uma, não adianta muito ficar com esse si, si, si no trading, né? O importante aqui é pensar se poderia ter, nas próximas, pode ser diferente. E qual que é a questão? Aqui no euro dólar eu acho que o stop foi bem posicionado, porque a gente sabe aqui que o preço realmente subiu. Porque se a gente tivesse colocado o stop mais aqui embaixo, ele podia pegar o nosso stop loss e voltar a descer, que era outra coisa que também daria muita raiva, né? Digamos assim. Então, eu tinha deixado essa barrinha azul aqui só porque eu tinha desenhado esse stop num vídeo e deixei para pagar também num vídeo. É isso. Então, esse para aqui, o que é que para a gente poder entrar? A gente só pode procurar a venda nele, porque a média rápida está abaixo da média lenta e temos que esperar para ver como é que o preço vai se comportar aqui nessa média, tá? É muito comum o price action, o que? Romper esse nível horizontal, igual ele rompeu aqui, voltar para testar... para depois continuar. Então, a gente vai continuar procurando venda, por enquanto, até segunda ordem, mas vamos esperar o price action do preço aqui perto dessa média e dessa linha de tendência aqui para ver o que a gente vai fazer. Próximo ativo, dólar e ien. O dólar hoje também caiu frente ao ien. Ainda não podemos vender, digamos assim, porque pelas regras do Trader Tranquilão, essas médias aqui têm que cruzar para a gente poder vender. E também o preço já está um pouco longe da média de 20. Então, é agora esperar. Se a gente olhar no semanal aqui, tem esse triângulo que o preço fechou abaixo dele, mas também tem esse suporte importante aqui que a gente quer ver como é que o preço reage. Se a gente for no mensal, também tem um triângulozinho aqui que a gente poderia até, na visão do mensal, mover esse talvez aqui, mas apesar de que ele está pegando bem aqui. Então, no mensal ele tinha rompido, voltou lá, pegou no de cima e ele pode estar voltando a descer o dólar em relação ao ien aqui, mas nós temos que pré-entrar vendido e esperar o cruzamento das médias aqui. Essa é a regra do Tranquilão. Ou seja, estamos fora desse par por enquanto e vamos nos manter fora. Próximo ativo, Libra dólar. Libra é um que a gente teve um lucro em bacana aqui com essa queda dela e está na mesma coisa que as outras do euro. A gente tem que entrar, só pode entrar vendido, vamos procurar a venda nele, mas vamos esperar para entrar vendido, o preço tem que estar mais perto dessa média de 20. Idealmente, a gente vai ter uma confluência aqui da média de 20 chegando perto desse nível horizontal, tem essa trendline de baixa, vamos ver como é que o preço se comporta aqui, se dá um sinalzinho de venda para nós. Por enquanto, vamos ficar de fora e esperar esse mercado. Próximo ativo, dólar australiano. Aconteceu a mesma coisa que o euro hoje, pegou aqui o nosso stop loss que eu tinha colocado aqui de azul e esse sim, eu acho que a gente podia ter posicionado o stop melhor. Eu dei o espaço para o preço se movimentar, mas eu dei bastante espaço. E o que aconteceu aqui? O preço pegou o nosso stop loss e já está próximo da média de 20, já está próximo de um nível que daqui a pouco pode dar outra venda. Está certo? E porque tem esse nível horizontal importante aqui. Então, eu acho que o stop poderia sim ter estado aqui, por exemplo, num nível... Não daria para falar aqui, acima desse aqui, porque foi depois, né? Mas aqui, depois que a gente viu essa velhinha aqui de possível rejeição, a gente podia ter descido o stop aqui. Eu até hesitei um pouco no último vídeo. Se você repara, você vai ver que eu pensei em mover e não movi. Se a gente tivesse feito isso, a gente teria garantido aí uns pipizinhos a mais, provavelmente uns 40 pips a mais aí, tá? Mas também não é motivo para ficar triste, bater na cabeça. O mais importante, como eu sempre comento, é preservar o capital. Nós estamos falando de um stop no lucro, nós não estamos falando de uma trade que a gente perdeu dinheiro e sim que deixou de ganhar um pouco do dinheiro que a gente poderia ter ganho. Mas, ao mesmo tempo, a gente fez aquela questão de deixar o preço se movimentar. Porque também, se a gente tivesse deixado o stop loss aqui, ele passasse um pouquinho e voltasse a descer também, a gente ficaria com raiva, digamos assim. Então, não adianta ficar também batendo cabeça. Agora, é esperar. Esse par aqui é um que várias vezes eu falei que no semanal ele rompeu essa trend line de baixo aqui. Então, eu acho que é bem possível que esse preço depois continue uma queda. Lembrando que o dólar australiano, ele representa um pouco das moedas de commodities. Apesar da economia australiana ser uma economia forte, ela mais ou menos entra nos mercados emergentes. Então, ela acaba muitas vezes se movimentando junto com o peso mexicano, até com o real daqui do Brasil, né? Assim, quando tem turbulência no mundo, assim, e o dólar se fortalece em relação às moedas do país emergente, às vezes o dólar australiano entra nessa brincadeira aí e se desvaloriza. Então, esse par, como eu falei, nós estamos aqui com a média de rápida afastada abaixo da média lenta. Lembrando que isso é relativo, né? No nosso sistema, a rápida é a de 20 e a lenta é a de 60, mas a rápida é sempre em relação a uma outra lenta. Sempre uma média que for num período mais curto vai ser rápida e num período mais longo vai ser a lenta. Tá abaixo, nós temos que procurar venda, mas também vamos esperar o price action aqui pra ver o que que acontece, tá? Possivelmente, se o preço for rejeitado nesse nível de 20, a gente vai entrar vendido aqui de novo no dólar australiano. Mas vamos esperar o dia de hoje, na verdade, o dia de manhã, né? Que essa velhinha aqui já é de terça. Vamos ver o que que ela faz aqui. Possivelmente, se ela ficar aqui um doge ou alguma coisa assim, a gente pode colocar uma ordem de venda aqui ou já até entrar vendido na noite de amanhã. Próximo ativo aqui, Eurie. Também tá um pouco parecido. Também conseguimos captar esse movimento bem bacana aqui. Pegou no nosso stop no lucro quando o preço veio até aqui em cima. Mas tem esse nível horizontal muito importante pra esse ativo aqui. Se a gente for lá no mensal, a gente vê que ele foi respeitado aqui. Aqui atrás também foi importante. Aqui atrás, aqui atrás. Então, um nível aqui importante até no mensal. E vamos ver como é que o preço comporta. Nós estamos procurando entrar vendido aqui, se for o caso, mas ainda o preço tá muito longe da média e o trader tranquilão não persegue o preço, que a gente diria, né? Então, tem que esperar ou o preço voltar na média ou a média vir até o preço. Vamos aguardar aí pra ver o que acontece no dólar australiano. No euro dólar, tá certo? Uma coisa que eu não comentei é que, mais uma vez, no final de semana, o Trump reclamou aí numa conferência do dólar estar muito forte, aquelas coisas que eu já expliquei outras vezes. empresas, mas não podemos dizer que isso influenciou muito na moeda, não, tá? Então, é isso. Tô com o WebTrader aberto aqui, só pra gente ver que não tem nenhuma trade aberta mais. Nosso capital, nesse momento, tá 1.584, o que significa um retorno, desde o começo do projeto, de 5,6%. Como eu já comentei algumas vezes, a gente considera esse um bom retorno, considerando o risco que a gente tá assumindo, você sempre tem que avaliar o retorno comparando com o risco que você tá correndo. Se a gente ver as nossas estatísticas aqui, o nosso retorno anualizado até o momento tá de 45%, que a gente considera excelente, um bom ratio de Sharpe, ou Sharpe Ratio, um bom fator de lucro, enfim, estamos com uns indicadores bem bacanas aí ainda. Vamos deixar se desdobrar aí o mercado de hoje pra amanhã, pra ver se tem alguma coisinha aí, tá certo? Então é isso aí, hoje um videozinho mais curtinho, só pra dar um update, pra não ficar muito tempo sem vídeo, falar dessas trades que foram fechadas. Agradeço você por estar assistindo esse vídeo, como sempre, peço pra você curtir, se você tá acompanhando o projeto e gostando, deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso aí, um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.